Fala aí moçada, tudo certo? Mais um Na Prancheta na área e hoje a gente vai falar do Ceará, que passou aí 15 dias sem jogar e teve um resultado amargo, empate em 0x0 contra o Botafogo em casa, jogo que o Ceará foi muito melhor, mas não conseguiu sair com a vitória porque abusou dos gols perdidos. O Ceará criou muitas oportunidades, teve até pênalti perdido com o Arthur, gol anulado do Juninho Quixadá, o Saulo, goleiro do Botafogo, fez muitas defesas importantes, mas o Ceará não conseguiu em nenhum momento do jogo converter esse maior domínio, esse maior volume que teve em gols e aí acaba desperdiçando dois pontos em casa contra o adversário direto na briga contra o rebaixamento. Apesar de ter jogado muito melhor do que o Botafogo e de ter chegado mais perto da vitória, o Ceará voltou a sentir a ausência de uma peça importante no seu sistema ofensivo, que é o atacante Leandro Carvalho e principalmente porque ele faz parte de um quarteto que tem sido decisivo para o Alvinegro. Leandro Carvalho, Juninho Quixadá, Calisson e Arthur. Depois da formação desse quarteto, após a Copa do Mundo, foi justamente quando o Ceará reagiu no Brasileirão e quando os quatro jogam, as chances de vitória do Ceará aumentam bastante e as estatísticas comprovam isso. Nas nove partidas em que os quatro estiveram em campo, não necessariamente juntos, mas atuando na mesma partida, foram seis vitórias, dois empates e só uma derrota, com aproveitamento superior a 70% dos pontos disputados e um total de 13 gols marcados, que corresponde a mais da metade dos gols que o Ceará fez em todo o campeonato, que são 22. Desses 13 gols, 12 tiveram participação direta de ao menos um dos jogadores do quarteto, seja com gol ou assistência. Em alguns casos, os gols tiveram assistência e gol de dois deles, ou seja, foram diretamente construídos pelo quarteto ofensivo. Arthur e Leandro Carvalho são os jogadores que têm mais gols marcados, também contribuído com assistências, enquanto o Juninho Quixadá é o meio mais habilidoso e criativo e o Carlson, que tem muita intensidade e velocidade, cumpre um papel tático muito importante. Já quando o Ceará entrou em campo sem ao menos uma dessas quatro peças, o aproveitamento cai muito. Em sete jogos, o Vovô só teve uma vitória, com três empates e três derrotas, aproveitamento inferior a 30%. Nesses jogos, o time marcou apenas dois gols. O detalhe é que nessas sete partidas, o Ceará passou em branco em cinco delas. Só marcou contra o Sport e contra o Vasco. Obviamente que em nenhuma partida conseguiu fazer mais de um gol. Ah, André, mas se o Arthur fizesse o gol de pênalti contra o Botafogo, não teria essa tal da dependência do quarteto. É verdade, a vitória poderia ter vindo tanto no lance do pênalti, que o Arthur poderia ter feito, ou em vários outros momentos que o Ceará criou muitas oportunidades de fazer o gol, acabou esmarrando também no goleiro Saulo, que teve uma noite inspirada e foi fundamental para o resultado ter se mantido em 0x0. Mas no segundo tempo, o Lisca acabou sacando o Arthur e o Juninho Quixadá, colocou o Ricardo Bueno e o Ricardinho, que até deram uma nova dinâmica ali ao sistema ofensivo, mas que não contribuíram de forma efetiva para o Ceará conseguir marcar um gol. Isso é algo que tem contribuído para a queda do desempenho ofensivo do Ceará quando algum desses quatro não jogam. Quando o Leandro Carvalho, o Juninho Quixadá, o Carlson ou o Arthur estão fora, os reservas que entram não dão conta do recado, não estão no mesmo nível. A prova mais clara disso é o Felipe Azevedo, que jogou várias partidas, mas que não tem contribuído de forma efetiva para o bom desempenho do ataque do Ceará. Quando algum dos quatro está fora, meu amigo, o sistema perde demais. A boa notícia para o torcedor do Ceará é que para o próximo jogo contra o Palmeiras, o Leandro Carvalho está de volta e o Lisca vai poder escalar as melhores opções que ele tem no sistema ofensivo. Então a tendência é que ele vá com o Leandro Carvalho, o Carlson, o Juninho Quixadá e o Arthur na referência. Então é isso, na prancheta vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curtiu, papoca o like, deixa aqui a sua curtida e não esquece também de se inscrever aqui no canal se você for novo e clica no sininho, que aí você vai estar recebendo o nosso conteúdo sempre quando tiver vídeo novo. Não esquece também de deixar o seu comentário, é muito importante a participação de vocês. Vocês concordam com a análise aqui que foi feita? Discordam? Qual é a importância do quarteto ofensivo para o desempenho ofensivo do Ceará? Deixa aqui a sua participação que é muito importante. Na próxima semana o Na Prancheta está de volta aqui no canal do Povo Online e eu te espero, hein? Um abraço, até lá!